Gente, eu vou contar pra vocês uns segredinhos que talvez ninguém contou sobre as suas 11 horas. Olha, as 11 horas, elas são plantinhas, tá? Que vão bem em terra arenosa, tá? Pra começar, fala assim, ah, de repente você acha que isso não é importante. Gente, eu já tô começando o vídeo com essa informação porque isso é muito importante. E eu vou explicar por quê. Terra arenosa, gente, é essa terra soltinha assim, tá vendo? Olha, mesmo que chover, essa terra aqui não segura a umidade porque ela é uma terra muito, muito, muito arenosa. Enquanto que uma terra argilosa já é uma terra assim, olha, tá vendo? É uma terra mais barrenta. Quando você pisa nela, o seu calçado, o seu chinelo vira um tamanco, sabe? Vira aquela crosta embaixo. Porque é uma areia bem fina e que tem uma liga, tá? Que segura muita umidade, retém umidade. Em local que ela é assim, quando chove, acaba empoçando a água por um tempo. E depois acontece até de rachar quando vem o sol. Essa terra aí é argilosa. Mas é claro que não pode ser só areia, tá? Então, teve até uma pessoa que fez uma pergunta pra mim esses dias assim. Posso usar humus de minhoca no cultivo de 11 horas? Sim, você pode usar humus de minhoca. Só que humus de minhoca é uma terra muito rica, né? É uma espécie de um substrato muito rico em matéria orgânica. E por isso você precisa misturar com areia. Pode ser areia de construção mesmo. De preferência, areia grossa, tá? Mas pode ser qualquer tipo de areia. Não precisa ser areia grossa especificamente. Areia é sempre areia. Só não pode ser areia da praia, tá gente? Areia da praia tem sal. Mas areia, você vai misturar com humus de minhoca, tá? É uma... pode ser uma parte de cada, tá? Uma parte de... um copo de areia pra um copo de humus de minhoca, tá? Humus de minhoca, gente, é o cocôzinho da minhoca, tá? Pra quem não sabe. Que é extremamente rico, tá? Em nutrientes pra sua plantinha. Vai fazer com que a sua 11 horas fique linda. Por que que eu tô falando isso de imediato? Porque isso, gente, quando você prepara bem a terra, Isso evita um monte de problemas. Por exemplo, a terra argilosa, ela retém umidade por muito tempo. Acaba a sua 11 horas não se desenvolvendo. A terra arenosa, que só tem areia, ela não tem nutrientes, tá? Porque a areia, ela retém pouquíssima umidade. Mas retém também pouquíssimo nutriente. Então, você precisa colocar alguma coisa aí pra enriquecer essa plantinha. E pode ser esterco de curral, pode ser esterco de galinha, Pode ser humus de minhoca, pode ser também aquele humus que você encontra embaixo da mata, Em beirada de rio. Pode ser terra comum também. 11 horas não é uma plantinha muito exigente, não. Mas o preparo da terra é o primeiro passo pra você cultivar ela. O segundo passo, gente, é tamanho do vaso, tá? Porque se você vai cultivar ela no canteiro, no chão, beleza. Então, as raízes dela vão ter espaço pra se desenvolver, né? Mas se você vai cultivar ela dentro de um vaso, Então, de preferência que seja um vaso grande. Esse daqui, por exemplo, olha, é pequeno. Tudo bem que só tem uma mudinha aqui. Essas daqui são plantas que apareceram aqui. Essa daqui também é uma 11 horas, ó. Mas essa 11 horas aqui é comestível. Eu como ela, tá? Eu faço salada dela. Ela dá uma florzinha amarelinha muito pequenininha. E é da mesma família da 11 horas. Mas, apesar dessa daqui, olha, ter essa folhinha assim, né? Meio rolicinha, apesar de gordinha. Essa daqui já tem uma folhinha mais achatadinha, tá? Mas eu já vou mostrar pra vocês as outras 11 horas, né? Comuns que não são comestíveis. Que tem a folhinha muito parecida com essa daqui, achatadinha. Essa daqui é comestível. Inclusive, aqui na minha região, ela é considerada planta invasora. Por isso, a gente costuma retirar ela do vaso quando ela aparece no vaso, né? Porque ela acaba roubando os nutrientes da plantinha, tá? Mas o que eu ia dizer pra vocês em relação ao vaso é que quanto maior o vaso, melhor. A gente sabe que 11 horas pode ser cultivada até mesmo em garrafa pet, cortada no meio, né? Porque ela se desenvolve bem também em vasos pequenos. Mas ela se desenvolve melhor ainda, muito melhor, quando ela tá num vaso maior. Como eu vou mostrar pra vocês agora. Aqui, por exemplo, ela tá nessa taça, tá? Uma taça que é grande pra ela aqui, tá? Eu coloquei 4 mudinhas aqui nessa taça e ela vai fechar, gente. É porque ainda não deu tempo dela fechar aqui, mas aqui já deu bastante flores hoje. Já se fecharam, porque já é um pouco tarde, né? Mas essas aqui, elas ficam abertas até mais tarde. Essas aqui são dobradas. Essas aqui são brancas e são simples. Essas aqui são alaranjadas, simples e já se fecharam também. Aqui nesse cantinho eu tenho ela plantada na gaveta. Tô esperando ela desenvolver um pouco mais pra me expor ela mais na frente. Mas ela tá aqui num cantinho, olha, que ela nem tá pegando o sol do dia inteiro. Mas ela pega o sol quase o dia inteiro aqui, porque é bem ensolarado. Olha, que o sol mais quente do dia ela pega. Então aqui ela tá aberta ainda, que ela já fechou, né? Mas essa gaveta aqui, olha, eu fiz pra aproveitar a gaveta, mas essa gaveta eu ainda considero pequena pra ela. Não é o ideal. Ó, aqui ela tá na metade de um tambor enorme. Olha como ela se desenvolveu super bem. Esse rame ficou super rápido aqui. Foi plantada praticamente junta, mas como aqui ela tem mais espaço pra desenvolver as raízes, automaticamente ela desenvolve mais também as folhagens e aí dá mais botões e mais flores. Quando a folhagem dela tá extremamente linda, gente, também não é bom. Geralmente isso acontece quando ela está na sombra. E quando ela tá na sombra, ela diminui a florada, às vezes dá quase nada de flores. Aqui ela já começou a florar e tem muitos botões aqui prometendo que a florada vai ser espetacular esse ano. Aqui eu tenho ela da folhinha achatadinha. Ó, ainda tem uma florzinha abertinha aqui, mas a maioria já se fechou, né? Também não abriram muitas flores hoje. E hoje tá muito quente, gente. Então elas já fecharam. Em dias mais frescos, né? Às vezes a tarde fica mais fresca, ela fica aberta por mais tempo, tá? Mas o que eu queria mostrar pra vocês é que essa daqui, ó, apesar da folhinha achatadinha aqui, gente, respondendo, essa não é comestível, tá? Comestível, tá? Essa que dá essas florzinhas ornamentais assim, elas são só ornamentais mesmo. É uma plantinha meio suculenta. Isso quer dizer o quê? Que ela é tipo uma rosa do deserto, por exemplo, tá? Apesar dessas aqui elas serem nativas do Brasil, serem originais do Brasil e a do deserto serem do deserto, lá da África, elas são super resistentes a locais ensolarados. Elas precisam disso, aliás, não é só resistência, elas precisam disso pra florescer. E além disso, elas são resistentes à falta de rega. Isso não quer dizer que ela não gosta de rega. Gosta sim, a planta gosta de rega sim, igual ao deserto. Só que se você esquecer de regar ela, ela não se importa. Ela resiste do mesmo jeito. Então, eu já mostrei pra vocês os tipos que eu tenho aqui, inclusive essa dobradinha aqui, meio pomponzinha branca, que eu acho muito fofinha, né? Já falei pra vocês do substrato, que é importante aí que tenha areia, né? Pra não reter a umidade. E também já falei pra vocês a respeito aí da rega, né? Que ela resiste muito. E preciso enfatizar uma coisa pra vocês, que isso precisa ficar muito claro pra todo mundo. Aqui vocês podem ver, né? Que ela tá num pneu, né? Um pneu grande. E ainda assim, ela... Eu plantei uma única muda aqui. Ela já se ramificou bem. Tá completamente cheia de botões. Hoje abriu uma única flor, tá? Mas ela vai abrir mais flores. Ela vai ficar completamente florida. E não vai demorar muito. Porque aqui, olha, vocês podem ver aqui que tá cheio de botões. Aqui tem quatro botões. Que todos os ramos dela tem botões nas pontas. Todos, tá? Todos. Se verificar até mesmo esse daqui, olha, que já tá com flor, ele tem botão aqui pra abrir. Então, ela vai dar uma florada incrível daqui a uns dias. Porque ela está em local ensolarado. Essa terra aqui é uma terra comum misturada com paia de café e também misturada com areia, tá? Pra não reter a umidade. Isso daqui, no momento que eu faço a rega, que eu jogo a água nela aqui, a água não fica empoçada nada. Ela já desce na hora, tá? Geralmente, eu faço isso pela manhãzinha, gente. Pela manhã. Porque quando a gente faz isso à tarde, ela passa a noite toda meio úmida. E isso acaba favorecendo a proliferação de fungos e bactérias. Então, pra evitar isso, eu faço as regas pela manhãzinha. Então, na verdade, muita gente acha que é muito fácil cultivar 11 horas. Até eu acho, tá? Mas, essas regrinhas, se elas forem negligenciadas, acaba aí você achando difícil cultivar 11 horas. Então, desde o tamanho do vaso, tá? O substrato arenoso, um local totalmente ensolarado. Regas pela manhã pra evitar a proliferação de fungos. E o substrato é uma parte extremamente importante. Eu sempre falei muito do sol e não enfatizei tanto o substrato. Mas é uma parte muito importante também. Porque assim como nas roseiras e nas mini rosas, quando o substrato é rico em nutrientes pra elas, como eu já sugeri pra vocês aí, o humus de minhoca, ele evita o quê? A coxonilha e também o pulgão. Porque essas plantinhas, esses insetos, essas pragas de jardim, elas só aparecem em locais onde a terra, o substrato, o solo, tá faltando nutrientes, tá? Quando o solo tá muito pobrinho pras plantas, ela acaba atacando aquelas plantas que não tem, na sua seiva aqui que sobe pra planta, todos os nutrientes necessários. Então, a planta tá capengando aqui, elas se aproveitam disso, ó, e atacam as plantinhas. Então, muitas vezes a gente utiliza aí remédios pra combater aí, né, as pragas, mas a gente não combate o problema, porque o problema tá no solo. Então, o preparo do solo é super importante aí pra você evitar problemas depois, com as suas 11 horas. Essa daqui, olha, um vaso todo eu tive que descartar antes que passasse pra outras plantas. Mas a verdade é que foi um vaso que eu não preparei a terra, tá? Por eu não ter preparado a terra, ficou muito pobre em nutrientes, tá? Apesar de ser arenosa, era arenosa tão arenosa que não tinha nutrientes e por isso ela foi atacada por fungos. Então, eu já descartei, coloquei aqui, vou ter que incinerar ela pra poder evitar que ela passe até pra outras plantas aqui do meu jardim. Então, se você cultiva ou quer cultivar 11 horas, ou já teve dificuldade pra cultivar 11 horas, agora com essas dicas eu acredito que você vai ter mais sucesso, tá? E se você gostou dessas dicas, já sabe, compartilha esse vídeo, deixa o seu gostei, que ele é super importante pra mostrar pras pessoas que esse conteúdo tem algo, né, que vale a pena. E beijo pra vocês e até a próxima dica, o próximo vídeo. Tchau, tchau!